Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Mais Negócios. Hoje eu estou aqui em Santana do Panaíba, no condomínio Gênesis 2. Esse condomínio maravilhoso, numa localização incrível. E eu vou apresentar pra vocês essa casa maravilhosa. Uma casa, ela é surreal. Vocês vão ver a vista que a casa tem. É coisa, assim, absurda. Uma casa com acabamento altíssimo padrão, mobiliada, decorada. Ela está em fase final de acabamento, tem alguns detalhes que ainda estão sendo feitos. Mas eu estou trazendo ela pra você aqui de primeiríssima mão. Uma oportunidade de você morar nesse condomínio incrível. E numa das casas mais bonitas à venda. A casa está na parte alta. Aqui já dá pra você ter uma ideia da vista. Olha a vista da casa. Acabamento incrível. Paisagismo maravilhoso. A casa, gente, ela é surreal. A arquitetura moderna. As brises ali. É incrível. Olha a porta da casa. Que coisa linda. Que fantástico. Um pé direito maravilhoso. O elemento do vidro. Essa parede aqui. Esse concreto armado aqui. A casa é linda, 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 gente. Vamos lá. Vamos conhecer em detalhes. Olha essa porta. Que coisa linda, né? Iluminação da garagem toda em LED. Olha que bonito. Um ripado ali. A casa é riquíssima em detalhes. Olha que lindo. Esse acabamento. Fantástico. E a casa tem uma coisa que é surreal. Que é a vista que vocês vão conhecer. Que é, assim, absurda. Aqui, ó. Olha a entrada. Linda, não? Se você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like. Se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram, paulomaisnegócio. Você vai ter acesso a imóveis incríveis. E vamos lá. Vamos conhecer a casa. Como eu falei para vocês, ela está em fase final. A escada está empapelada ainda. Aqui a gente tem um jardim de inverno lindíssimo aqui, fazendo parte do ambiente. Aquela parede ali com um paisagismo vertical ali, lindíssimo. A arquitetura da casa é maravilhosa. E a casa é surreal. Vocês vão ver a suíte master da casa. É coisa, assim, de outro mundo. Olha que lindo aqui, hein? O pé direito. Aquela parede ali em relevo. Maravilhosa. Olha que coisa linda. O acabamento da casa. A casa é incrível, gente. Estou fazendo esse vídeo para vocês. Assim que ela estiver prontinha, eu vou voltar para fazer um vídeo dela exatamente como ela vai ser entregue. Aqui é uma suíte aqui da parte de cima. Olha que bonito. Tem uns móveis aqui que são lá da parte de baixo. Já dá para você ter uma ideia de como a casa vai ser entregue, né? Acabamento. Olha a cabeceira da cama. Que linda. É uma casa que você vai pegar prontinha para morar. Trazer a roupa do corpo e morar. Olha que lindo o acabamento. A casa é surreal, gente. Os armários todos de qualidade. Maravilhosa. Olha o banheiro. O piso do banheiro. O acabamento. Essa lapinha incrível aqui, ó. De quarto, isso branco. Nomeação em LED. Linda a casa, gente. Linda, linda, linda. Banheiro maravilhoso. Olha que lindo. A casa é pensada em detalhes. Em detalhes da casa é pensada. A casa tem uma automação. Ela está com a Alexa, com tudo. É que ela ainda não está 100% em funcionamento. E nós temos o elevador que vai nos três níveis da casa. Aqui, uma home cinema. Maravilhosa aqui. Que pode ser revertido num quarto aqui, na parte de cima, né? Já está com o painel ali. Aqui, nós estamos chegando na suíte. Olha aqui. Como eu falei para vocês, a casa está em fase final de acabamento ainda, né? Olha esse banheiro, gente. Olha que coisa incrível esse banheiro. Que coisa mais linda. Olha essa vista. Imagina sentar aqui. Chegar aqui cansado do trabalho. Sentar aqui. Ficar aqui horas. Dá para tomar um vinho aqui, curtir. Olha a vista, gente. Olha a vista. A vista é simplesmente animal. Olha o banheiro da Márcio. Que coisa linda. Que luxo da casa. Olha o acabamento. Que coisa maravilhosa. O que é mais legal nessa casa aí, Paulo? É que ela pode ser sua. A casa está entrando agora no nosso portfólio à venda. É uma oportunidade e ela pode ser sua. Não perde tempo que a gente vai vender ela rapidinho. Agora eu vou apresentar para vocês o closet. da casa. Você já viu um closet? Então, esquece um pouco que você viu, que eu vou te apresentar um closet de verdade. Dá uma olhada o tamanho desse closet, gente. Olha isso. Pensa se a mulherada não pira com esse closet. Dá uma olhada no tamanho do closet. Pensa se a mulherada não pira com esse closet. Que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. E agora, vocês vão ter o privilégio, né? Dá a vista da casa. Dá uma olhada nisso. Aqui a sacada. Olha que legal. E dá uma olhada nisso. Olha a vista. Absurdo ou não? Coisa de doido, né? Olha isso. É surreal ou não é? Ali, a piscina da casa, ó. Que linda. Aqui o ripado. Fazendo parte da fachada. Decoradinha. Olha que linda. Olha esse banco aqui. Que delícia. Sentar aqui à tarde. Sentar aqui e ficar lendo um livro. Dessa vista. Dá uma olhada nisso. É surreal ou não é? Aqui nós temos a master. Olha o tamanho do quarto. O acabamento incrível. Olha esse acabamento. Pegando. Imagina acordar aqui. Sair aqui. Dá uma espreguiçada aqui, ó. Olhando esse horizonte aqui maravilhoso. É surreal, não é? Vamos lá, que a gente tem bastante casa pra conhecer ainda aqui. A casa é incrível. Olha o closet, gente. Eu pirei nesse closet aqui. Olha, imagina a mulherada aqui. Olha isso. Vamos fazer uma caminhada aqui no closet. Vamos fazer uma caminhada aqui no closet. Vamos fazer uma caminhada aqui no closet. ver a piscina, ver essa vista, esse maior vista que ela tem do living da casa. Coisa maravilhosa, gente. Tudo moderno, tudo novinho. Olha aqui esse espaço que tem na casa. Dá uma olhada. Olha isso. Dá uma olhada nesse ambiente. Aqui dá para você brincar, né? A casa ainda está em tempo de você deixar... Ela vai ser entregue imobiliada, decorada, mas dá para você criar os seus ambientes aí, de acordo com as suas necessidades e o seu gosto. Olha isso. Dá para ter uma academia ali, porque a gente tem um spa lá, a gente tem a sauna. Olha que maravilhoso. Sempre com a vista, né? Olha que delícia aqui. Um spa. A sauna aqui, olha. Sai da sauna, já vai para o spa, toma uma ducha ali. Olha que ambiente incrível. Aqui tem os banheiros, ó. Imagina aqui os momentos maravilhosos que essa casa pode proporcionar, né? Coisa incrível essa casa. Os móveis aqui. Daqui a pouco ela vai estar prontinha, uma mobiliada. Aqui um espaço bem legal aqui, ó. Aqui você pode fazer uma sala de jogos, fazer um espaço mulher aqui, um espaço instagramável. Ou seja, como eu falei, dá para você brincar aqui do jeito que você quiser, né? Criar uma adega na casa. Vai ter uma entrada lateral aqui e outra do outro lado. Duas entradas laterais. Aqui um escritório, ó. Bem bacana. Um belíssimo escritório. Trabalhar aqui home, ó. Com TV, com tudo. A localização do terreno é incrível. Aqui uma escada de acesso também. A gente acessa aqui também, ó. A parte mais baixa aqui da casa, ó. Ainda tem um espaço aqui, ó. Se quiser ter um petzinho aqui, para ele brincar aqui. Um lugar aqui para você não fazer nada e ficar tranquilo. Olha que delícia. Olha isso. Incrível, hein? Incrível a casa. Aqui o acesso. E vamos lá. Agora a gente vai conhecer o living. Gourmet. A piscina. Incrível. É surreal a casa, gente. Surreal. Voltando aqui para o living, olha que lindo. Nós temos um lavabo. Essa pia aqui. De onyx. Maravilhosa. Olha isso. O padrão da casa é altíssimo. Olha esse papel de parede. que lindo. A casa já está amobiliada, decorada. Olha que coisa linda esse living. E a vista, né? A casa tem um quadro natural. Olha isso. Aqui é a sala de estar. Ali a equipe. Uma parte da nossa equipe ali do Paulo Mais Negócios. Dá um oi para o pessoal aqui do YouTube. Uma cozinha totalmente integrada aqui. Olha que coisa linda. O elemento da madeira. Esse lustre incrível aqui. A casa é de muito bom gosto. Muito aconchegante. E a localização e a vista é sem comentários. Olha esse ambiente. Que maravilhoso. O pessoal está querendo fazer um day use na casa ali. Não está disponível não, gente. É só o comprador que vai poder fazer esse day use aqui. Na verdade ele vai poder usar todo dia, né? Olha que lindo. Aqui nós temos a lavanderia. Casa toda equipada. Acesso aqui. Lateral. E o quadro, né? Ali é um quadro natural da casa. Aqui a gente já tem a churrasqueira, ó. Torre quente. Uma churrasqueira a gás aqui. É incrível, né? Adoro essa evó aqui. É maravilhosa. Tudo prontinho, ó. Prontinho aqui. Imagina aqui você com a família, com os amigos. Os momentos que essa casa pode te proporcionar, né? Os ambientes incríveis aqui. Olha que coisa linda. A vista aqui. A piscina. A fachada aqui da parte da piscina. Surreal a casa. Como eu falei pra vocês, nós estamos aqui em Santana do Parnaíba. Condomínio Gênesis 2. Essa casa é uma casa nova. Tá em fase de acabamento. Uma casa incrível. Altíssimo padrão. Uma oportunidade que nós estamos trazendo pra você aqui em primeiríssima aula. Mais informações? Me chama pelo Direct. Me chama pelo WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. E não se esqueça. Pensou em imóveis alto padrão? A rola do caro de negócios. É isso aí. Tchau. 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 Sane Grigio P Tchau. Tchau. Tchau, tchau.